As lágrimas ainda caem dos nossos olhos Desafiando os nossos sentimentos Tornando o céu azul da nossa alma Em uma cor de um triste e cinzento Choramos pelo filho que perdemos E por um amor perdido na ilusão Por coisas que almejamos e não alcançamos Por um homem a mais numa prisão Mas Cristo voltará e enxugará As lágrimas dos nossos olhos A dor e a tristeza fugirão Pra sempre vamos cantar esta canção Pra nunca mais jurar Pra nunca mais jurar Pra nunca mais jurar Pra nunca mais jurar Choramos pelo filho que perdemos E por um amor perdido na ilusão Por coisas que almejamos e não alcançamos Por um amor perdido na ilusão Por um homem a mais na prisão Mas Cristo voltará e enxugará As lágrimas dos nossos olhos As lágrimas dos nossos olhos Pra sempre vamos cantar Pra nunca mais jurar Pra nunca mais jurar Pra nunca nunca jurar Pra nunca mais jurar Pra nunca mais jurar Nunca nunca vai Nunca nunca vai Nunca nunca vai E a nunca mais chorar E a nunca mais chorar E a nunca mais chorar